Vamos falar sobre o Bitcoin e Ethereum, vou fazer um resumo aqui das últimas duas lives, incluindo hoje que eu falei no live trade aqui para os membros e VIPs, né? Então, vamos dar uma olhada em tudo isso, pessoal, não esqueçam de deixar aqui like para apoiar se você gosta do conteúdo do canal, que é extremamente importante. E vamos entrar direto aqui no assunto, o que eu tenho aqui para vocês é que basicamente o Bitcoin formou essa divergência aqui no semanal, eu ressaltei isso aqui na live, né, pessoal? Então, a gente pegou um ponto de liquidez interessante nessa zona aqui próximo dos 21.500 dólares, comentei que estava realizando uma venda aí nessa região e iria fazer essa venda aqui, tá? Essa venda está a risco aqui agora nesse momento, mas realizei boas parciais, tá? Então, eu estou bem tranquilo aqui agora, tá bom? Então, inclusive montando ordens mais acima, eu vou comentar para vocês aí, possivelmente, porque a gente pode fazer essa correção do semanal, eu acho que é o mais provável, só que tem um pouco de liquidez mais acima que está mexendo um pouquinho aí apreensivo, tá? Mas, no curto prazo, eu vou mostrar para vocês algo bem interessante em relação ao Bitcoin, que você tem que prestar atenção, então fica até o final do vídeo, que é bem importante. Eu vou falar também aqui sobre o Ethereum e o Outcoins, pessoal, tem muita oportunidade aí, né? Na quinta-feira, aliás, a gente vai fazer o LiveTrade, vai ser focado mais em Outcoins, a gente vai ter bastante oportunidade acontecendo, eu vou comentar da dominância para vocês também aqui, tá? Então, não deixe de participar do LiveTrade. Se você não quiser se tornar membro do canal, você pode se tornar VIP, tá? Basta você estar operando aqui em algumas corretoras que eu estou aqui utilizando. A gente vai estar utilizando o LiveTrade, por exemplo, bastante a OKEx, tá? Também tem a Bybit, a BitGet e também a PrimeSBT. São as corretoras que eu vou estar utilizando mais aí, tá? Então, não deixe de participar, é 100% gratuito, tá? Mas, se você quiser também se tornar membro do canal, é uma possibilidade. Por enquanto, eu vou deixar aberto para todos os membros aí, tá? A partir do plano Bitcoiner, tá bom? Então, participa lá que vai ser legal para você pegar aí uma noção. E, na verdade, vai ser bem focado em passar conteúdo também junto com os trades, tá? Não vai ser só mostrar, fazendo operação ali, né? Eu vou estar explicando porque eu estou entrando nas posições, né? Realizando, enfim, onde está realizando, onde estou comprando, onde estou vendendo, tá? Vai ser bem bacana. Não deixe de participar desse projeto, tá? Então, vamos lá. O Bitcoin aqui agora, se a gente baixar o tempo gráfico aqui, a gente está nesse canalzinho de alta aqui também, tá? Só para mostrar para vocês. Então, assim, esse canalzinho de alta aqui, na minha opinião, a gente pode aqui agora fazer uma correção, tá, pessoal? Eu estou aqui agora de olho nessa possível formação desse canal de baixa que poderia se tornar uma bandeira de alta aqui também, tá? Nessa região, tá? Na minha opinião, o Bitcoin poderia voltar aqui e dar uma andada nessas regiões aqui até buscar o fundo desse canal aqui, que pode ser nessa zona próxima dos 28.500, tá? 28.600. Até essa zona aqui dos 27.700. Nessas regiões aqui, a zona verde, para mim, é uma zona bem interessante de compra que eu estou de olho, porque a gente tem volume nessa região aqui, bastante volume aqui nessa zona, tá? Com também aumento do Open Interest aqui na Binance, se vocês olharem no agregado, também tem aumento do Open Interest. Então, essa é uma zona que, na minha opinião, vai ser um bom suporte se a gente voltar para cá, tá bom? Então, vou estar interessado em me expor, fazer compras aqui no spot, também entrar em long aqui no Bitcoin, tá? Ainda mais se a gente tiver bastante liquidação, bastante variação do Open Interest aqui, vou estar interessado em comprar, para a gente potencialmente buscar aqui essa bandeira de alta, né? Que a gente poderia até, inclusive, projetar assim, essa bandeira. Então, dependendo de onde buscar aqui, onde tocar aqui no final dessa bandeira, a gente pode ver o Bitcoin, testar o topo desse canal na casa dos 36.000 dólares, que eu comentei para vocês, que potencialmente pode ser aí o topo desse rally de bear market, tá bom? A gente tem muita liquidez sendo formada nessa região dos 54.000 dólares, 56.000 dólares, então, estou de olho aqui para fazer essa compra, pode ser, na minha opinião, talvez o último suspiro do Bitcoin nesse bear market, é o que eu estou acreditando por enquanto, tá bom? Se você discorda, por favor, bote aí nos comentários, deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo, para mim é muito importante mesmo, tá? Comente abaixo do vídeo, quero saber o que você está pensando, tá bom? Mas é o trade que eu estou interessado em fazer para o Bitcoin aqui agora, tá bom? Então, shorts aqui nessa região, obviamente, são arriscados, tá? Mas se você quiser buscar a operação de shorts, na minha opinião, tem que ficar de olho com o stop aqui, nesse momento, a região dos 32.500, vou mostrar para vocês, tem liquidez aqui nessa região próxima, até a região dos 31.700, vou mostrar também para vocês aqui agora, não é certo do Bitcoin buscar, eu vou baixar o topográfico aqui, tem algo acontecendo nessa região também aqui, que eu vou mostrar para vocês nessa zona aqui, tá? Mas, obviamente, shortar aqui nessa região que o Bitcoin está, é um pouquinho arriscado, né? Então, inclusive, hoje no Live 3, a gente fez um longzinho aqui, né? O pessoal estava querendo shortar aqui, a gente fez um longzinho, né? Buscou liquidez nessa região dos 30.800, quase 51.000 dólares, né? Então, foi bem interessante. Então, nessa zona aqui, pessoal, a gente shortar aqui pode ser um pouquinho arriscado, tá bom? Devido à liquidez que tem mais acima. Então, se você quiser shortar aqui, pode ser com uma mão pequenininha aí, na minha opinião, tá? Botando o odds mais acima, que eu vou detalhar para você aqui durante o vídeo, tá bom? Mas, basicamente, o trade aqui que eu estou fazendo fazer, é esse aqui, o trade principal, é esse long nessa zona aqui dos 28.000 dólares, tá? A gente tem bastante pontos de criação. Aqui também o VPDR, a gente pode ver que essa zona aqui é uma zona que tem, olha só, muito volume, ó, exatamente aqui, tá bom? Coincidentemente, esse retângulo, esse retângulo aqui, verde, né? Eu desenhei ele antes de ver essa questão do VPDR, então ficou bem certinho aqui, tá? Uma zona importante. Na minha opinião, se começar a perder aqui a região dos 27.000 dólares, aqui para mim é perigo, pessoal, tá? Porque a gente poderia formar, então, aí um possível, né? Um possível aqui, topo duplo aqui para o Bitcoin, essa região, isso é bem perigoso, tá bom? Por enquanto, não estou acreditando nisso, a gente vai, acho que a chance maior de a gente buscar aí a zona dos 54, 36.000 dólares, mas se a gente começar a perder aqui essa região dos 27, aí tem o risco de formar um topo duplo para o Bitcoin aqui, ó, exatamente isso aqui, né? Então, isso aqui seria um problema, tá bom? Fiquem de olho nisso aí, eu acho que é bem importante, tá? Então, para mim, stop aí abaixo dos 27.000 dólares para as possíveis compras aqui do Bitcoin nessa região, tá bom? Então, caras, aqui olhando aqui nessa região que o Bitcoin está, a gente pode ver aqui, vou mostrar para vocês aqui um pouco do... Antes de entrar aqui no tempo dos gafos menores, vou mostrar para vocês um pouquinho os pontos de liquidação, tá? A gente tem aqui, então, no High Block, tem um pulso de liquidez aqui da BitMEX nessas regiões aqui, ó, dos 32.000 e 31.200, até a região dos 31.700 dólares. Então, para mim, aqui, quem quiser fazer um short, tentar fazer um short aqui, tá? Seria mais interessante tentar montar um preço médio aqui, uma posição, por exemplo, de venda aqui, com o stop acima dos 32.500, tá? Na minha opinião, o stop tem que estar acima disso aqui, tá? Eu acho que é um ponto que você tem que... Tem que saber que o stop vai ter acima dessa região, tá? Tentar montar um preço médio aqui poderia ser interessante. Então, o short está pesado aqui devido a esse canal de baixa, eu acho que pode ser um pouquinho arriscado, tá bom? Mas, ainda mais ter essa região com o open interest do Bitcoin, né? O sentimento deu uma boa melhorada aqui nessa região, tá bom? Então, assim, se você quiser shortar aqui, pode shortar, mas com uma mão aí pequena, sabendo que você tem que, talvez, montar um preço médio aqui para botar o stop aqui em cima, tá bom? Acho que, senão, eu acho que pode dar problema aí, você pode ter problemas aí para o Bitcoin, tá bom? Rompendo essa região dos 32.500 aqui, caras, na minha opinião, é lua aí mesmo, tá? Eu não estou esperando isso aqui, por enquanto. Na minha opinião, eu acho que antes a gente vai buscar essa zona aí dos 28.000 dólares, tá bom? Que também temos liquidação aqui abaixo, ponto de criação também, então tem muito magnetismo do Bitcoin para essa zona aí. Pasma aqui também, a região do CPR mensal, pelo menos nesse mês aqui, a gente está no dia 27, está aqui nessa região aqui, exatamente na zona, os pivôs centrais estão aqui na região dos 28.000 dólares até os 27.300. Então, a gente tem que ver o Bitcoin montando suporte. Na minha opinião, inclusive, esses pivôs centrais aqui agora, eles vão subir, tá? No fechamento do mês, que vai ser daqui a três dias. Então, a gente vai ter os pivôs provavelmente subindo aqui agora, vai ser a zona que o Bitcoin vai ter que montar um suporte para ver, para ter força para buscar aí as zonas, regiões mais acima, tá bom? Então, quando virar o mês, atualizo vocês essas regiões, pivôs centrais, mas é a zona que eu estou apostando que o Bitcoin vai segurar, para poder manter essa tendência de alta aí, tá bom? Então, falei das liquidez, aqui vão olhar aqui também o Rablock, vou mostrar para vocês aqui agora os hitmaps aqui, a gente pode ver que hitmaps aqui, 31.800 é o ponto aqui, até já nos 31.700, 31.800 é o ponto que tem aqui no curto prazo, tá? Então, assim, é o que eu estou aqui apostando que o Bitcoin poderia, poderia talvez, no máximo, pegar aqui agora, tá bom? Mas eu estou achando que é um pouquinho difícil aí, devido à questão das liquidações e queda do Open Interest e compra mercado, tá? Olhando aqui também os sete dias, a gente pode ver aqui, bastante liquidez nessa região dos 31.700, 31.700 aqui, tá? Então, seria interessante botar um preço médio aqui para buscar essa zona aqui dos 29.450 até essa região aqui dos 27.700 dólares, tá? Então, se isso aqui seria lindo, se pegasse aqui essas Orange Short, vou estar posicionando aqui, tá pessoal? Vou estar arriscando, é um trade mais arriscado, tá bom? Mas devido a essa divergência, as liquidações que a gente teve, eu acho que talvez o Bitcoin poderia fazer isso aqui, não me surpreenderia nem um pouco, tá? Mas estou achando um pouco provável, por enquanto aí, mas todas essas ordens ali posicionadas, caso pegar, seria interessante, beleza? Olhando aqui então de um mês aqui, a gente pode ver esses pontos de liquidação aqui nessa região, lá de 31.500, né pessoal? Mas, se a gente puxar o 13 meses aqui, mostrar para vocês aqui agora, a gente está cozinhando aí esse ponto de liquidez acima, nessas zonas aí dos 54.000 dólares para cima, olha só pessoal, bastante liquidez na região dos 54.000 dólares até essa região dos 56, tá? Então, na minha opinião, nessa possível correção do Bitcoin, pode gerar liquidez mais acima, com o pessoal shortando o mercado aí, acreditando que o Bitcoin vai fazer um topo duplo, e a gente pode ter essa porrada para cima na região dos 56.000 dólares, que é o alvo aí, daquela bandeirinha lá de alta, inclusive, tá bom? No curto prazo aqui, o Bitcoin, mostrar para vocês algo interessante que está acontecendo aqui agora, então a gente tem essa bandeira, essa bandeira de baixa aqui, parte de uma bandeira de... essa bandeira de alta, dentro desse canal de baixa aqui, né? Aqui nessa região tem algo interessante acontecendo, né? Aqui, inclusive, o Bitcoin corrigindo aqui agora, nesse momento, que eu estou de olho aqui agora, em 15 minutos, essa formação desse diamante aqui que o Bitcoin está rompendo para baixo aqui agora, nesse momento, tá? Então, potencialmente, esse diamante confirmando esse rompimento aqui, a gente pode ter o Bitcoin buscando aqui a casa aí próximo dos 30.100, tá? 30.100 dólares aqui de olho. Inclusive, a região que eu estou vendo aqui está tendo bastante ordem para o Bitcoin aqui, ó. Essa zona próxima dos 31.100 aqui, que tem ordem aqui de compra nessa região, tá? Então, potencialmente, o pessoal vai realizar essa queda aí do Bitcoin nessa região dos 31.100. Estou de olho nisso aqui. A gente pode ver aqui no Trade Light também, aqui dentro do TRDR, né? Está aparecendo, pelo menos, pelo menos está aparecendo para mim essas ordens aqui em tempos gráficos menores. Aqui a gente está vendo, ó, exatamente aqui, ó, tá? Ordens aqui de compra nessa região dos 30.100 dólares, tá bom? Vamos ver, esse Bitcoin começar a perder isso aqui, vai ser complicado, mas quem estiver em shorts ainda não é uma boa região para realizar aqui, tá? Essa venda aí, tá bom? Caros, em relação ao Bitcoin, o que eu tenho para vocês é isso, tá? Eu acho que... Estou apostando o Bitcoin voltar a essa região dos 28.600, tá? 28.000 dólares. Eu acho que é o mais provável aí, tá bom? Mas tem que cuidar porque o Bitcoin está é suero, tá bom? Ele não cai, ele cai atirando, né? Aquela coisa que eu falo sempre para vocês, comentei na live bastante sobre isso. Então, assim, é importante estar com um stop aí, na minha opinião, acima dos 38.000, 32.500, quem estiver interessado em shortar, né? A não ser que você faça stop curto ali, que nem eu estava tentando fazer hoje ali na live trading, tá bom? Então, é mais ou menos essa a ideia aí. Se você estiver entrando muito pesado, talvez esse stop curto pode ser interessante de fazer aí nessa zona aí próxima dos 31.200 dólares, porque se o Bitcoin passar muito para cima aí, caros, na minha opinião, a gente pode buscar essa zona aí dos 31.700, né? E, enfim. Vou falar sobre, então, agora sim, sobre Ethereum, porque tem algo interessante que eu vou comentar para vocês aqui sobre Ethereum, pessoal, sem prestar atenção, tá? Ethereum e altcoins, né? A gente tem aqui a dominância do Bitcoin, que está aqui buscando esse patamar aqui de 50 e quase 52. E é uma zona que a gente tem aqui, ó, bastante resistência, vai ter essa resistência aqui, ó, que antigamente aqui foi uma zona de suporte, essa zona que a dominância está. Análise gráfica para a dominância funciona muito bem, tá? Então, presta atenção aí. A gente tem aqui, ó, suporte, também suporte, aqui também resistência nessa zona. Então, exatamente onde a dominância do Bitcoin está aqui agora, nesse momento, tá bom? Então, na minha opinião, a gente pode ter nessa possível correção aí, lateralização do Bitcoin, a gente pode ter a dominância aqui agora, dando uma corrigida, isso pode fazer o dinheiro fluir do Bitcoin para o Ethereum, tá bom? Inclusive, o Ethereum, o Bitcoin, ele subiu aqui, essa última subida aqui, ele subiu, vamos puxar aqui, ó, no semanal aqui, a gente teve uma subida de praticamente aqui 26%, ó, ele saiu dessa região aqui, ó, ele subiu praticamente o Bitcoin, deu um pump aqui de 26%, enquanto o Ethereum subiu cerca de, foi cerca de 14% aqui, né, pessoal? Saiu dessa região aqui, ele subiu 16%. Então, o Ethereum subiu muito pouco em relação ao Bitcoin, tá? Então, a gente pode ver com a dominância agora aqui, ela dando essa correção, o dinheiro fluir mais para o Ethereum, e o Ethereum está com o cara aqui que vai buscar, né, no live trade eu comentei pessoal sobre isso hoje, né, inclusive, né, buscar essa liquidez que ele já buscou aqui, essa região, não buscou ainda, né, região dos 1940 e buscar, aqui, desculpa, 1950 é aqui, ó, buscar 1940 que tem liquidez, eu vou mostrar para vocês também em relação a isso, e também a zona aqui dos dois, dos, esses topinho aqui, ó, tem muita liquidez nessa região dos 2000, 2040 aqui, tá, dólares por unidade. Você poderia levar o Ethereum aqui e fazer um pump aqui mais, né, totalizar aqui 24, 25% de subida, tá bom? Então, por isso eu estou aqui bullish no curto prazo com o Ethereum, tá bom? Devido a essa potencial correção da dominância, é o que eu estou interessado em fazer aqui agora, e me parece que o Ethereum aqui agora acabou desrompendo aí nessa, essa, esses fundos anteriores, e vai aqui fazer, na minha opinião, potencialmente uma, uma subida aí para buscar essas zonas aí que eu estou apostando aqui agora, tá, se a gente olhar aqui os pools de liquidação do Ethereum, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, eu vou atualizar para vocês, em todos aqui, loopbacks de tempo aqui do Highblock, vou mostrar para vocês exatamente sobre isso, sete dias e também o de um mês aqui, vou mostrar para vocês exatamente, a gente pode ver, a gente tem exatamente liquidez aqui, tá, pessoal? Olha só, aqui no 12 horas não é interessante, mas a gente pode ver aqui, essa zona aqui dos 1940 tem liquidez para o Ethereum aqui nos sete dias, tá bom? E olhando aqui de um mês, a gente pode ver muita liquidez para o Ethereum nessa região dos 20.070 dólares, tá? Então, potencialmente o Ethereum pode aí nessa correção da dominância, bater a casa e voltar para o patamar dos 20.070 e 20.050 dólares por unidade, beleza? Então, essa é a minha visão aí para o mercado aqui agora, um período de lateralização aí, um período chato que o Bitcoin pode ficar um pouco lateralizando, corrigindo um pouquinho até chegar a essa casa dos 28 mil dólares, com essa possível correção das pequenas também que eu estou de olho aí. o Ethereum fazer essa última movimentação aí também, eu acho que vai ser importante, tá? Então, no curto prazo que eu tenho para vocês aqui em relação ao Bitcoin é isso, tá? Essa é a minha visão. Se ficou alguma dúvida, comente aqui abaixo aí então do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de apertar esse botãozinho do like, que é isso que é importante. Não deixe de participar do Live Trade, quinta-feira vai ser bem interessante, Mas amanhã tem live no canal às 11 horas, todo dia aí, segunda, quarta e sexta vai ter live no canal às 11 horas, a gente vai brincar juntos, tá? E terças e quintas, Live Trade fechado aí com os membros e também vips do canal, tá bom? Então, não deixe de participar e a gente se vê. Um abraço. tchau, 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 tchau.